Olá meninas! E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que faz a aplicação da película em gel. Aquela película que tá bem famosinha, a película que cobre a unha toda. Eu tenho aqui alguns modelos de película e essas películas são lá da Chiquita Adesivos. Inclusive vou deixar o link do site aqui na descrição pra assim que terminar esse vídeo você ir lá comprar. E o melhor de tudo é que a Chiquita Adesivos trabalha com frete fixo de 10 reais pra qualquer lugar do Brasil. Eu confesso pra vocês que eu fico enlouquecida na hora de usar porque eu não sei qual que usar primeiro. As películas são maravilhosas. Elas dão um diferencial na unha, transformam uma esmaltação simples em uma esmaltação super elaborada. E uma dica que eu dou pra você que é manicure, não perde tempo, corre e investe nessas películas porque as clientes de vocês vão amar. E principalmente pra você que sempre tá reclamando, que tá sem clientes, que a gente tá vazia. É uma boa oportunidade de trazer essa novidade. Eu tenho certeza que vai chover de clientes nas portas de vocês. Todas as cartelas tem um número de referência, então caso você goste de alguma, é só anotar e quando você for no site é só digitar lá no campo de pesquisa que rapidinho você encontra ela. E lá no meu Instagram você também encontra várias inspirações com essas películas e também com os adesivos da Chiquita. Eu vou deixar passando o meu Instagram aqui na tela e assim que terminar esse vídeo você vai lá me seguir. Eu vou deixar o meu Instagram aqui nos comentários. Já estou com a camada de base nas minhas unhas e agora eu começo aplicando o esmalte abrigo da entala. Agora com o bianco puríssimo da Risqué, eu vou aplicar no meu dedo anelar e no dedo médio, que é onde nós vamos aplicar a película. E aqui eu já começo a dar a primeira dica para a aplicação desse tipo de película. Para as películas que são coloridas, nós vamos fazer a aplicação delas somente no esmalte branco. Agora já as películas que são toda pretinha, como as de zebra, as de raminhos, aquela que é toda preta, que não tem mais nenhuma cor, aí sim a gente pode aplicar por cima de um esmalte colorido. E esse palito que eu venho fazendo contorno, que vocês sempre me perguntam, é o palito da Isis Cutelaria. Também vou deixar o link dele na descrição do vídeo. E esse palito que eu venho fazendo contorno, que vocês sempre me perguntam. Agora já estou com todas as unhas esmaltadas, já escolhi a minha película, mas agora vem a segunda dica. Essa película não pode ser aplicada no esmalte molhado, porque ela vai enrugar. Então a gente precisa que o esmalte esteja um pouquinho mais seco, em ponto de digital, quase seco mesmo, para que a película não venha a enrugar. E para que eu não fique parada esperando esse esmalte secar, eu vou fazer a aplicação do extra brilho nas outras unhas. Hoje eu vou usar esse aqui da Anitta, é o top brilho. E em seguida eu já venho removendo todo o borradinho. Agora deixa eu dar uma dica, principalmente para você que é manicure. Se caso o seu esmalte esteja demorando a secar, se você mora em uma região quente, ou o esmalte está grosso, ou o esmalte realmente tem uma secagem mais demorada, você pode estar fazendo a aplicação do extra brilho também na unha que você vai aplicar a película, porque o extra brilho tem a função de acelerar a secagem do esmalte. Em torno de um minuto o esmalte já está seco e você pode fazer a aplicação da película. O primeiro passo é você cortar a película da cartela. Depois disso você vai forrar sua mesa, ou com a toalhinha, ou com papel toalha, com guardanapo, porque agora nós vamos precisar molhar a parte de trás da cartela. Depois que você molhar, é necessário que você aguarde alguns segundos para que a película se solte da cartela. Se você não esperar esse tempo, na hora que você for tirar ela, ela vai desmanchar. E para destacar a película é muito fácil, é só você deslizar com o seu polegar a película para fora da cartela. Eu vou mostrar aqui para vocês duas maneiras de fazer a aplicação dessa película. A primeira eu vou pegar ela com a pinça, vou posicionar bem em cima do meu dedo, vou centralizar e vou puxando delicadamente até eu ver que cobriu toda a minha unha. Agora venho com o meu próprio dedo e vou ajustando ela. Agora para ajustar bem certinho na cutícula, eu venho com o palito e sempre delicadamente, porque é uma película delicada, então não pode fazer força para não rasgar ela. E eu venho só ajustando com a pontinha para encaixar bem certinho na minha cutícula e ficar perfeito. Agora para a segunda aplicação, também eu vou molhar, porque essa película ela não desgruda se você não molhar ela. Também vou aguardar alguns segundinhos, em torno de 15 a 20 segundinhos já está perfeito para fazer a aplicação. Agora na segunda aplicação, eu visualizo a película e coloco na posição certa, vou posicionar em cima da minha unha, o que fique bem ajustado, vou pressionar levemente as laterais para baixo sem fazer força e vou deslizar a cartela para fora. E olha só como é fácil fazer a aplicação dessa película. Venho novamente com o meu dedo para ajustar ela por toda a unha e nos cantinhos eu venho novamente com o palito para deixar ela bem justinha na cutícula. E para tirar toda essa rebarba que ficou sobrando, eu venho com o algodão e removedor e venho fazendo o recorte da película. É uma película bem fininha, então é bem fácil de remover, é bem fácil de fazer o recorte dela. Depois de tirar todas as rebarbas, eu venho fazendo a polícia. A aplicação do extra brilho e venho novamente com o palito da escutelaria para fazer o contorno. Com apenas uma camada de extra brilho, essa película não fica tão brilhosa, porque é como se ela sugasse o extra brilho. Então você tem duas opções, ou você aplica mais uma camada de extra brilho, se você quiser deixar ela com a cobertura brilhosa, ou então você finaliza com a base fosca, que é como eu vou finalizar hoje aqui com vocês. E esse é o resultado final, e olha só como fica perfeito a aplicação dessa película. Como eu falei para vocês no início, ela transforma uma esmaltação simples em uma esmaltação super elaborada. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!